Pessoal, sabe aquela música do GMX? X gonna give it to you X gonna give it to you Acho que é assim que se pronuncia Bom, o filho de GMX toca essa música Em homenagem ao aniversário do pai Tocando o piano Mano, se liga só que eu vou deixar aqui na íntegra pra vocês Se gostou, comenta e já me segue aqui I'm gonna play my daddy's song X gonna give it to you X gonna give it to you X gonna give it to you